Olá minha gente, eu sou Marcelo Fortunato de Souza, sou técnico em agropecuária e esse é o meu canal de criações e plantações. Decidi fazer esses vídeos com o intuito de passar o básico sobre criações e plantações para você que tem curiosidade ou quer aprender um pouco mais sobre plantações e criações. E se você tem alguma curiosidade sobre alguma criação ou plantação, deixe nos comentários, valeu? E no vídeo de hoje vou falar sobre uma das 71 plantas medicinais utilizadas pelo SUS, seus benefícios e contra indicações. As plantas foram organizadas em ordem alfabética pelo nome científico e essa é a número 1 de 71. A Chilea milefolium. Uso. Combate úlceras feridas e é analgésica. A popular mil folhas é uma planta medicinal também conhecida como milefolium, marcelão, alevante, anador, aquilé, aquiléia, atroverã, botão de prata, erva carpinteira, erva dos mil mil militares, erva dos soldados, levante, marcelão, mil em rama, mil ramas, milefolia, mil folhada, milifólio, mil ramos, nova algina, pelo de carneiro, pestana de vênus, ponta livre, prazer das damas, pronto alívio, salvação do mundo, yao em inglês e xical em chinês, dentre outros nomes populares. Benefícios do mil folhas. O mil folhas ajuda a relaxar vasos sanguíneos periféricos, melhorando a circulação. Suas propriedades diaforéticas ajudam a abrir os poros, auxiliando a eliminação de substâncias que o corpo não necessita, além de provocar a dilatação de vasos capilares, melhorando a circulação sanguínea e combatendo a queda de cabelo. Uma receita antiga indica misturar mil folhas com tabaco e esfregar diretamente no couro cabeludo para retardar a calvície. A sudorese causada pelo milifólio pode ser útil para aliviar os sintomas de febres e constripações. O uso do mil folha juntamente com a flor de sabugueiro e hortelã pimenta é um velho remédio para combater resfriados. A erva, também conhecida como novalgina, contém várias substâncias anti-inflamatórias, como azuleme e ácido salicílico. O mil folhas é usado na medicina popular para controlar o catarro produzido devido a alergias. Na medicina popular, a aplicação direta das folhas frescas no local da ferida, ou corte, ajuda a estancar sangramento, formando uma crosta no lugar da aplicação. As folhas frescas colocadas no nariz ajudam a combater hemorragias nasais e amenizam enxaquecas. A inalação da erva, enquanto é fervida, trata a asma e a febre. O vapor do cozimento da folha é usado para tirar a oleosidade da pele e a decocção da planta já foi usada para tratar todos os tipos de ferimentos externos, pele com rachaduras ou mamilos doloridos. É usado em forma de lavagem para eczema, esfregando na pele, pode repelir insetos. Compressas com essa erva são indicadas para varizes, em forma de enema, ou compressas para tratamento de hemorróidas. A folha fresca mastigada pode aliviar dor de dente, em forma de líquido, para a limpeza bucal ou garganta inflamada. Também a aplicação direta em picadas de aranha. Contraindicações e efeitos colaterais do miofolha O uso excessivo pode causar fotossensibilidade da pele. O consumo interno e em abundância pode trazer algum efeito leve psicotrópico, podendo ocorrer mudanças na cor e intensidade da luz ao redor ou até mesmo causar vertigem e dores de cabeça em algumas pessoas. Não deve ser utilizado durante a gravidez e, tampouco, na época do nascimento do bebê. Vez pode interferir na placenta. A urina pode ficar um pouco um tom a castanho após a utilização da erva. No entanto, isso não é motivo para preocupação. Esse vídeo é um oferecimento de agrestitudo.com.br Bom, minha gente, se você gostou desse vídeo, clique no joinha e não se esqueça de se inscrever no canal para receber novos vídeos. Pode compartilhar à vontade e deixe o seu comentário, crítica ou sugestão para novos vídeos. E é isso aí, minha gente, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo. Valeu por compartilhar. E como falamos aqui no Nordeste, em Té. E como falamos aqui no Nordeste, em Té.